Bom, nessa segunda edição do nosso café hiperbárico, nós vamos voltar a conversar com o doutor Liliano Alves, que vai nos falar sobre a regulamentação da oxigenoterapia hiperbárica no Brasil e sobre o pagamento dessa atividade, se os planos de saúde cobrem a medicina hiperbárica, o tratamento com a HB. Doutor Liliano, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bom. Tudo tranquilo. E aí, fala um pouquinho pra gente aí da regulamentação e sobre a remuneração da oxigenoterapia hiperbárica no Brasil. Então, o tratamento com oxigeno hiperbárico está regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina desde 1995, quer dizer, já há 25 anos. Então, há uma regulamentação dos tratamentos que podem ser feitos com oxigenoterapia hiperbárica. Nas indicações, é o que você está dizendo? Nas indicações, exatamente. O que se pode e se deve tratar com oxigenoterapia hiperbárica foi regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina e, posteriormente, pela Agência Nacional de Saúde complementar, a ANS, que também regulamenta quais os tratamentos que são cobertos pelos planos e seguros de saúde. Então, isso está tudo muito bem estruturado e regulamentado. eventualmente, pode-se fazer algumas indicações um pouco fora e tal, mas sempre baseado em trabalhos científicos mais novos do que esses que foram feitos até 1995. Mas, então, você está dizendo o quê? Que os planos de saúde cobrem o tratamento, né? Cobrem, claro. São obrigados a cobrir. Não é facultativo. O plano de saúde não pode dizer que não vai pagar. O SUS não. O SUS, por enquanto, ainda não. Nós, aqui no Rio de Janeiro e algumas outras cidades do Brasil, tem convênio com a Prefeitura local ou com o governo do Estado para tratar algumas indicações, algumas pessoas que são indicadas por eles, normalmente, após um recurso judicial. mas não há uma obrigação do SUS pagar, não. É sempre por via judicial e aí a Prefeitura, aqui no caso do Rio de Janeiro, encaminha para nós tratarmos, que é o que nós temos, uma licitação, naturalmente, para isso. E nós tratamos essas pessoas que fazem o recurso judicial à Prefeitura. Mas, normalmente, os planos de saúde são obrigados a pagar. É tudo justificado, controlado e tal, mas é obrigatório, sim, é coberto pelos planos de saúde. Ok. Tá bom, doutor Iriano. Muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Fiquem com a gente e voltamos aí num próximo Café Hiperbário, tá? Ok. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.